E aí pessoal, eu na obra com vocês, vou mostrar esse maquinário aqui ó, nosso amigo Dilso inventou pra nós e eu vou mostrar pra vocês como vocês furar um buraco aí sem sofrimento, sem você aí fazer muita força o maquinário aí, todo esse material que foi usado aqui, o material é reciclável, até a furadeira ela já estava encostada numa furadeira velha, a gente aproveitou e fez aqui umas adaptação nela pra poder aproveitar essa ferramenta nessa furadeira nessa ferramenta, beleza? Então segue nós aí pro vídeo, se você que é novo no canal chega aí de voadora no like, ajuda nós aí, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo com os seus amigos e bora lá pra mostrar esse maquinário pra vocês, beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem rústico, ó. Vamos lá pra você ver mais um pouco? Vamos. Olha aí, pessoal. Acabou o sofrimento, Gilcim? Acabou, né? O cara furar sem eletricidade. É, aí, ó. E o último caso, você acabou a energia, você vai manter, travar a broca lá e travar. Aquela moda tradicional, ó. Que é o manual. Manual. Trava o pino lá, o eixo. Enquanto isso tiver energia, vamos lá, né? Ó. O manual, você tira esse tanto, Gil? Tira não. E outra, sofre um monte pra rodaia lenta e não fica um buraco perfeito, né? Lembrando você que é furadeira velha, ó. Você tacar uma furadeira top de linha aí, mais potente, mais rápido. Ah, essa é uma furadeira velha. É. Por isso que ela tá meio lenta, assim. Tá com uma furadeirona, martelo, então, bruto mesmo, ó. Essa daqui é do meio dia a dia. Curadeira já aposentada. Fiz uma reciclagem nela. Por isso que tá um pouquinho lenta, ó. Olha aí, pessoal. Viu? Deixa eu mostrar o buraco aqui pra vocês. Olha lá, funduró. Põe o trado aí dentro pra nós ver. Esse é o trado elétrico. Ó. Lembrando você que é só tirar o pino e trocar o buraco lá, você vai de 30 em 30 centímetros, tá? 30 em 30. É. Que vai atingir 1,40m, 1,60m. A medida padrão que tá nessa broca aqui. Mas você pode tá fazendo a parte, tá? De acordo com o teu braço, você vai aguentar e erguer, ó. Ainda vai, essa aqui é um protótipo nosso, né, Gil? Isso. Só explica pro povo aí que tem algumas modificações aí pro próximo vídeo, né? Tem, tem. Logo nós vamos tá operando com ela bem oficialzinha, gatilho na mão. Gatilho na mão aqui, ó, pessoal. Facilitar ela. Então esse aqui, ó. Tá vendo que eu tô ligando o manual, ó. Atrapalha o impulso. Tem como segurar as duas mãos, né? Não tem. Por isso que eu não tô puxando bem. Tô pegando o cabo, ó. Olha aí, pessoal. Então quando fazer essas modificações, vai chegar no 100% que a gente quer. Que é fazer uma maquinária própria pro cara não sofrer pra furar. E outra aqui, aqui, pessoal, pedra tudo vai embora, né, Gil? Não tem chão, não tem nada. Pedra aí, ó. Vai embora. E a broca também é a opção de cada um. Nós estamos trabalhando com essa broca 20, ó. Essa é uma broca 20? 20. Olha aí, pessoal. Ô, Dilso, vale aí compartilhar o vídeo com os amigos essa ideia, hein? Vale, né? Vale se inscrever no nosso canal, hein? Opa, sem dúvida, né, Gil? Vale acompanhar nós nas redes sociais, hein? Dá força pra nós, né? Ô, Dilso, se nós bater uma média legal aí de compartilhamento e pessoas que ajudam nós aí dando o seu gostei no vídeo, dá pra nós aperfeiçoar e mostrar de novo? Vamos mostrar ela de novo, né? Com os acessórios certinho, né? Funcionando, né? Beleza, pessoal? Então dá um... Um rústico por enquanto. Dá um estímulo aí pra nós. Deve ter um patrocínio de uma furadeira mais potente também, né? É, ué. Aí sim. Beleza, pessoal? Estão mostrando aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Dá uma ajudinha e compartilha o vídeo com os amigos. Segue nós aí. Até o próximo. Olha o buraco lá, ó. Olha a fundura do buraco. Redondinho, perfeitinho. Você fazer broca não precisa mais do que isso. Show de bola. Então ficando por aqui. Ajuda a nós. Compartilha o vídeo e se inscreva.